Fala galera do canal KitDark, você que gosta de CubeCubes, você que gosta muito desse jogo CubeCubes, eu sei que você também gosta de um pau né, quem não ama aqui um pau de pau world, que todo mundo ama os paus né, sim, quem não ama um pau aqui né, você ama um pau né, Drovan, óbvio, somente aquela roda lá, Aquela lá, número 69, com certeza, mas é Kiko, você quer um pau, você quer esse pau aqui? Ah, acho que eu quero, adoro Este jogo fez uma parceria com o pau world, para que você tenha paus no seu time, e você pode dizer que você tem um pau sem ser banido de ter um pau no teu time Vamos falar um pouco nesse primeiro aqui que você falou Temos, um aqui, recomendamos a utilização da, da, da bolinha vermelha e preta Só tem uma, uma bola Esse é um dos cubes que, esse é um dos paus que está no meio dos cubes, porque todo mundo sabe que, esse é um pau É a caverna de gelo Ali Aqui está o nosso outro pau Pode estar usar a marama Sim Não se preocupe pessoal, os paus estão disponíveis para todo mundo, que tem pau para dar e vender Vocês podem pegar esses dois incríveis paus que estão na lista Entre eles temos o chilete E o cativa Por que não colocaram mais paus nesse jogo? Não sei Mas se você quiser um pau, vem aqui no CubeCubes, caso você não tenha dinheiro para comprar pau world Turururu Pau